Do jeito que a gente ama Todo mundo se espanta Ela é o meu café Meu almoço e minha janta Desse jeito a gente deita Do mesmo jeito a gente levanta Somos da mesma panela Deixa explodir a tampa Eu só penso nela Sua beira, na sua flor Ela também só pensa em mim Quem manda na gente é o amor Eu só penso nela Sua beira, na sua flor Ela também só pensa em mim Quem manda na gente é o amor Somos macacos um do outro Farinha do mesmo saco Ela acredita no seu charme Eu acredito no meu taco Nossa média de amar Sete dias por semana São trinta dias por mês Concebativos que a gente ama Eu só penso nela Eu só penso nela Sou a beira, na sua flor Ela também só pensa em mim Quem manda na gente é o amor Eu só penso nela Eu só penso nela Sou a beira, na sua flor Ela também só pensa em mim Quem manda na gente é o amor Eu só penso nela Eu só penso nela Eu só penso nela